O diabo, o diabo a o diabo... O diabo. É pista no por que mano? O diabo a o diabo a o diabo. Está nao mano. Está nao mano. Vam pra mim, me dá a chance, me dá a chance. O que de essa arma? De davant quem? Me dá a chance, me dá a chance, me dá a chance. Por que houve? Acabou! Acabou! Por que? Está chegando? É? Chegamos! Chegamos! O telefone está tocando! 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 Ela está ligando! Fala! Me dá janta! Me dá janta! Me dá janta! Eu te amo! Espera lá! Xará! 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 Xará!